Minha família, o ambiente de Kant se encaminha para os seus 400 mil inscritos e só falta você se inscrever e ativar o sininho. A propósito, deixe o seu like, porque o YouTube entende que esse vídeo merece ser recomendado. E ele merece, certo? Vídeos tanto aqui quanto live na Twitch, todos os dias às 17 horas. E se você quiser divulgar o seu trabalho, é só entrar em contato no nosso e-mail que está na descrição. Valeu! Vamos lá! Aldeia e pó de pá, melhores rimas. Tranquilamente, acalma minha mente de um jeito raro É muito mais que gripe ou que hippie, isso não é claro É, a velha geração da aldeia se acalmaram Eu abracei a chance que vocês desperdiçaram Você tá entendendo? Que rima, Christian, esse cânico? Em Rating House, eu sou todo mundo em pânico Não desperdicei, eu sou na trajetória Essa dupla fez sucesso, essa dupla fez história Quem vai entender o JP? Falou que eu sou fraco, eu vou mostrar pra você Fraco é você, que eu vou voltar de castigo Ganha três títulos, aqui é o JP, fala comigo Essa dupla tem história, mas de história tem pouco Nós criamos a geração que viraram o terror dos outros Então, meu mano, agora abraxaram Fiz história na minha e nas suas ruas de São Paulo Tira a tua mão Tira a tua mão, tira a tua mão Nós fez sucesso, eles fez história Vocês pagaram ingresso Nós também fez história, uma história de sucesso Aí, por isso que é otário Ganha 12 aldeia Você tem quantos aniversários? Não, isso não é igual antigamente E desculpa eu te avisar Toda vez que eu tô subindo em cima do palco Amigo, acha que não vou desperdiçar Quantos moleque em casa Tão falando, caralho, o Dudu tem que voltar E quantos menor não tem que eu tô falando Caralho do rap, você não pode parar Mano, eu tô inspirando Essa dupla foi demais, né? E não falo só do JP Muito menos do Dudu Porque a cena é muito grande Pra ela poder aqui só se resumir a você Esse é o Dudu Tito com 90 Tito com 60 Se fica digando Só o nome do do rap E o rap é o filme de história no rap Que você é o Espírito Santo Que bobeira Ache que só ele é brincadeira Nós que subimos a montanha Primeiro do meu estado Mano, eu sempre fiquei a bandeira Fala que fez história em São Paulo é muito fácil Já que teve um monte de gente pra abrir a porta Esse aqui São os fodeiros do rap Abriram a porta Mano, aceitaram a proposta Eu aceitei a proposta É que eu saí da minha favela Geralmente, mano, eu não tive oportunidade Eu aproveitei toda a chance Eu tive que pular janela Por isso que eu não continuei as batalhas Mas todo mundo sempre tava pra me aplaudir É, porque todas as pessoas que me levantaram Vamos ser os primeiros a te apontar o dedo Quando você cair Eles sempre entenderam essa fita É por isso que nós tá começando Eles não querem deixar a gente subir No próprio prédio que a gente tá levantando Isso aí que tá suave, aê Eu sempre tô na cultura Tá legal que cê chegou lonjão Olha pra trás e que fez a estrutura Você fez a estrutura Eu fiz uma obra e eu nem estudo arquitetura Mas que mistura Pô, mano, o Jota, mano É... Incrível construindo as rimas, mano Eu fiz o prédio e na guerra eu fiz a cobertura Vez a meia dura Isso é verdade Porque a minha rima é original Quando eu rimo gero dúvida Será que ele é que ele é bom? Ruim? Ele é sensacional? Esse amigão Tá falando até de VDA, JP Enfim Cê quer falar de ganhar aniversário? Tá fazendo aniversário Que cê não ganha de mim Mano, o que que vocês falaram de subir o prédio? Ah, eu orrei o meu microfone Ontem que eu tava dentro Atrás do Rap Rebel Mano, eu tava passando fome Antes das pessoas aqui que estarem no nome Antes do estado de São Paulo me reconhecer Eu fiz o S, chega onde ele tá Não sou dois cabaços desses que vai se merecer Só que aqui, mano, vai se merecer Muita coisa acontece agora pra dizer Só que aqui, aqui é minha oportunidade Pra falar a verdade agora nessa fita Não quero agradar você Só que eu tô seguindo bem suave E agora eu vou seguindo nessa linha JP, não me leva a mão Não quero apagar a sua estrela Mas cê tá ligado que eu tenho assim de amor Primeiramente não relamam em mim Não encostei em você E aqui nós vai além Foi do aniversário que eu não ganho Tudo rap Olha o tanto de gente que eu trouxe Por parabéns Essa porra é ingraçada Mano, absurdo Absurdo A linha de raciocínio do Jota É absurda Que que é isso? Conquista, mas é o campeão Então já pode marcar nossa entrevista Sabe, não marca essa entrevista É por isso que agora o Thiago já rima Mostra essa conquista Realmente tem um pot de bar É por isso que eu sou ligeiro Cê já passa vergonha toda semana E hoje vai passar Só que pro Brasil inteiro Essa é a coisa que vai chegar a fazer a diferença Não, você tá correndo do beat Porque você rimar não tá desempachando E agora cê não tem palpite Hoje tem pot de bar Vou bater no Thiago De frito na frente da sua panela Ah, esse é o Rangu Bravo Só quem é que? Ah, pima fraca, mas Hoje ele vira o prato principal Já que é Rangu Bravo Cê sabe meu talento tá na estante Tem um soco na sua cara Hoje o Vasco sai mais torto do que o Devante Que que? Que que? Que caralho Mais torto do que o Devante Só que não dá nada Ele é comediante Você que é a piada Porque você é um comédia Também é aposentado Você é acelerado A versão do Kant que deu errado Cê fala que tá aposentado Veneza é o proceder O legado que ele já fez Você nunca vai fazer Por isso eu já provo Adoro improvisar Resolve suas tretas Resolve a treta de vocês aí Sem ficar citando papai Papai tá aqui já Quietinho Bem tomado Tá malucos? Tão malucos? Papai não tem mais a idade de vocês não, pô Que isso? Deixa o pai aqui, pô E esse é o otário O Krauk que deu errado O Krauk que deu errado é pobre Descursão Versão do Krauk Olha pra mim Eu sou pressão Como que eu vou ser o Krauk Que deu errado Eu sou a versão do Emicina Que continuou o legado Foda Se comparou com o Emicina Olha a essência Se comparar com o Emicina Pra mim é prepotência Ai eu sou negão Tudo bem Você passa a mão No porta-malas HB20 Toda cor é igual Mano FD dele foi engraçado Só clichê Cê tá louco A mente interna Emicina Levanta e anda Depois que eu quebro as pernas HB20 é igual Branco ou negão Quem dera fosse assim O porta-malas do camurão A minha principal semelhança Com o Emicina É que eu fui na rua E mordi cachorro por comida Agora eu entendi Quem é o Moca de Pelo A dupla que ficou Babando o Krauk É que eu roubo o dia inteiro Essa galera eu pego um fogo em troca Problemas técnicos são normais Mas não pode se perder Em meio a calamidade Como se fosse o monstro S.A O grito da pateia Me gera felicidade Tá ligado que eu sou o monstro da norte Que eu rimo na oeste Na leste e também na sul Como se eu fosse a criança Do desenho S.A Você me conhece como Poo Entendeu? Você vai embora Tá ligado que sua festa Ela acaba agora O Prado te incinera Aqui no meio da pateia E quando a gente começa É a hora que você vai embora Tá entendendo? Eu quisermos apanhar E não tem como você vencer Pode vir do monstro S.A A minha dupla é o monstro de S.B Sua dupla é o monstro de S.B Cê tá ligado que eu faço esse teste Esse monstro sou o monstro da leste E do meu lado o anjo do oeste Eu te conheço até como Poo Só que esse Poo ele vai tomar no cu Faço minha arte Você é chocolate Esse é o Madibu lutando com o Goku Pô, caralho Muito obrigado Tem gente que grita pra mim Então já sigo fazendo freestyle Que hoje eu viro super saiyajin Então levanta sua mão Que é Janky Dama Cê tá ligado a minha parte Você é de pinça e bombom Que o Madibu vai virar louco chocolate Pode cortar no meio Pois a rima você fez feio E sou um monstro de S.B Pois se você quiser cortar no meio Vai ter duas rimas que vão rimar mais do que você Ei, essa é a diferença Por isso que rima desastrosa Esse cara aqui é o Poo Hoje eu matei a facção carinhosa Ai, essa fez um pouco barulho A facção carinhosa é girassol ou pomoleta Eu não sou desse bonde Sabe, eu sou a norte Eu te mato na batalha Sabe que você já se esconde Cê falou que nós vai virar chocolate Tá suave, cê não passa de um escroto Chocolate eu vou te encher de marca Não desacredita no talento do garoto Não desacredita no talento do garoto O bravo não errou nenhuma, é isso Sabe por que que eu vou desmascarar? Presta atenção agora no meu palo Ele daqui nem nasceu o IGR Nasceu lá na zona norte de São Paulo Mas na verdade é um mentiroso Entende que esse que é o beat No final de tudo tem o IGR Eu te matei nas suas splits Arma, falou que eu nasci na zona norte Agora você treme Se eu nasci na zona norte Eu represento mais ela do que a Maria ZR N dessas tactile Ortária Ta no frio Não consigo representar Então traze de mim Ortário Aqui é você Primeiramente, copia Por isso mesmo que cê vai se fode Você implora os cara da gringa Mas na verdade não é verdadeiro Se é uma vergonha E vergonha pa makeup Eu represento o solo brasileiro Então o brasileiro tá fudido Hoje, mano, já tá entendido Eu vou de mano agora, Jaqueia Nunca que eu imito a Maria Preciro ganhar emissão no Jaya Sabe por que, meu mano? Eu nego choco o que tá no mic Pois só os loucos sabem como que cê ganhou hype Bata-no na cara de quem fala demais Eu tô no meio da minha guerra O moleque é muito mais sagaz É por isso que eu já tô no pódio E o que aconteceu Quer saber como ele ganhou hype Sendo a lenda do relógio e também lá do museu Porra, que se foda Eu já me pegou muito, né, mano? Eu também odeio a polícia É por isso que eles são canária O Bolsonaro morto eu queria Mas a morte daquele porco da lama Não traz nenhum morto que morreu lá na minha pandemia A morte daquele porco da nova vida Como que eu ganhei hype? Quer falar isso pra repercutir? Leventa a mão, por favor Só que já viu a batalha BM na UI Bagulho é louco Rap é bico Por isso que eu vou só desenvolvendo Sua inveja e não quer deixar você ver Mas seu filho é meu foco, você não tá vendo? Bic, bic, gaguejou Isso prova hype não ganha de rima Sabe por que, mano, agora nessa batalha Meu mano, eu vou ter que pisar em cima Vem, M, O e na UI Eu assisti, você rimou pra caralho Mas é 2024, não aguenta comigo Então volta chorando pro pai Sabe por que na batalha, meu mano Depois dessa, vai passar até na Globo O seu erro é subestimar Pois eu sou nego chucro, mas não nego pombo Foda-se, eu vou te matar Você quer que essa batalha passe na Globo Eu me contento em aparecer no podpá Aqui né, Rio de Janeiro Hoje eu vou te matar Mas quebrada que quebrada É quebrada em qualquer lugar Eu concordo com isso Pois isso aí é verdade Quebrada é quebrada O sabote é quebrada Já tem humildade Você já passou no podpá Então, meu mano, você é ruim Eu te matei, pode ir pra Globo chorar Faz o seu reclame do Plim Plim Faça o reclame do Plim Plim Eu mantenho a esperança E na Globo você é a TV Globinho Pois a sua rima só agrada a criança É por isso eu tô no microfone TV Globinho, eu sou o Gomes Seu talento é o mestre dos magos Sempre que precisa, ele some Isso daqui é tudo Mano, eu acabo com glória Não acabar com essa narrativa Você vai contar minha história Aí foi batalha, tá? Você sabe que narra uma briga Batando de geração Ele apunha ideias antigas Não, sabe por que você não rima nada E nunca você rimou assim É um conto de fada Você não arruma nada Foda, é você ganha de mim Sua história é com o bebê há seis anos Cripou, cripou Hoje o Jaya quer rimar Mas é só flow, só flow O Prado não errou nunca Peloas minhas contas matemáticas Eu saí da Bahia e eu vim com esse estado Eu fiz minhas histórias Por isso que eu vou te mostrar Mano, eu juro pra você Que eu fico essa glória Eu fazia poesia no ônibus Você sabe que a bagulha é cústica Eu fazia poesia no ônibus Eu parei no poesia cústica Ele diz que eu não tenho história Meu mano, como é que eu vou te dizer Aquele aluno, ele não tem história Eu, sincero, abastei em você Nunca sabe o que eu faço, meu mano Agora esse cara é um otário Quem lembra de 2019 Tenha look e domina São Paulo Mas quem lembra? Foi Cuba rimou original 2019 eu lembro muito bem Eliminando ele no Interestadual Mas se é que você quer falar de histórias da Bahia Eu vou falar também Até porque eu vim da Bahia Sou baiano cobre Já rimei no tem Rimei no fusão Já pulei em catraca Já trampei até de Goiabria Já vi minha mãe chorando esses dias Porque tava com a barriga vazia Tudo mudou Não fiz escola Mas nesse palco dou aula de ensino E o primeiro nacional de São Paulo Venho na mão do ensino O destino Para, pô Bigão, tu sabe... Tive um dia difícil, Bigão Tive um dia difícil, Bigão Tive um dia complicado, um pouco Você não sabe o que eu passei hoje não, pô Pra ficar mandando essas rimas pesadelo Dá licença, eu vou me retirar com toda a humildade do mundo Valeu, galera Tem coisa que, infelizmente Tem sete tipos de rimas que, infelizmente Não há palavras pra descrever o sentimento Então eu vou dar uma relaxada ali Coisa básica Só um 10 Já volto aí quando eu estiver pronto pra escutar esse tipo de rima Do grande Big Mike O campeão da nação Valeu, valeu Fui dar uma respirada ali Fui dar uma... né, mano? Acho que agora já é possível Pô, Basque Suel falando isso Depois de... Sete gols em sete partidas seguidas Ele tá de brincadeira Tem duas mil faces de dois homens leais Porque é isso mesmo Aqui não é tapecirica Mas sai, Deus é mais Vai morrer pra lá, Zica Gira, Gira Por isso que agora eu desenrolo Isso é uma plantação Plantei sementes no solo E eu colhi freguês Porque eu plantei apolo Não, não plantou apolo Perante a batalha Agora eu te negolo Cê vem tranquilamente Aqui eu sou saglás Eu sou igual então Senagrenalina Faz rima mais Caralho, não pera É isso que cê diz Não sou grande MC Por isso não tem diz Tá bem que já te mata É isso que eu fiz Hoje eu plantei o J E cortei pela raiz B, 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 B Ayrton Senna Não sai da brincadeira O carro, a curva E o fim da sua carreira Apolo Eu sei que a gente tem histórico ótimo E o seu final é igual o seu olho Acaba no ótico Conversa é com quem rima Não por quem tá por um fio Eu ganhei o estadual Aquele que não conseguiu Você foi campeão Primeira vez no meu trio Cê plantou a bola E colheu um dos maiores do Brasil O meu tio tinha alcachofra Gritaram corra Eu plantei as minhas sementes numa masmorra Eu não ganhei o estadual Apolo corra Mas sem o estadual me tornei o melhor dessa porra Eu sou o Ayrton Senna Ele falou que é a curva Que você se fodeu Que eu me tomei com chuva Ayrton Senna Que bateu o carro e partiu Mas antes de morrer Foi os melhores do Brasil Que bateu o carro e partiu Que bateu o carro e partiu Esses dois MC eu ensinero Não sou emicida mas eu nunca amarelo Se eu sou a Ayrton Senna Na curva eu acelero Então tenta me buscar Corre atrás para o Riquelo É esse primeiro round Não sei na moral Mas eu to acostumado Assim tá normal Eu fui garfado várias vezes pela boca O seu azar é que veio de garfo E hoje é sua roupa Mas eu já me acostumei Não tem comida ruim Pra tanta fome que eu passei Lembro da época que nós batalhou E eu ganhei A sua história eu construí Na sua era eu que reinei Vério nunca desaprende Mas tudo surpreende Você não é diferente Você aprendeu com a gente Viu como é incompetente Então só represente Porque eu achei O mais fraco elo da corrente Mas o seu sonho Tu tá criando asa Nosso placar tá um a um Os dois foi lá na sua casa E aqui em São Paulo Eu dou um coro no Dudu Enfriando 10 mil na minha conta Enfriando sua propotência no meio do cu Que que é isso pô Os cara tá na mesa de pescado Vem de garfo Vem de garfo Vem de garfo Mas você usa bullet Isso que é engraçado Calma lá que ele é o janto Tá dois a dois vocês E o nosso placar Tá quanto? Vamos ver Vamos ver o placar Individual Aí é foda Aí é foda Deixa eu só marcar aqui O sub aqui Pra depois dar aquele salvão lá Aí é foda Os cara Mano Os cara é safado Os cara que editou Os cara que editou Botou o jota na boqueta Né malandro Qual é a alônia As compilations Botou o jota na fogueira Aí pô Olha lá Placar Individual 5x4 Pro Apollo Play Dupla 5x2 Pro Apollo Trio 1x0 Pro jota Quarteto 1x0 Pro jota Rounds 22x22 Chulalas Caramba O jota deu 3 chulala No jota Será que foi no individual? Tá parelho aí Tá parelho Tá parelho Deixa eu ver Vamos somar Vai 5x5 10 É isso Ganhou 10 O jota 4x6 8x9 É mano Tá bem parelho Pô 10x9 10x9 Você falou que você tem fome Acho que eu não tenho não Já mei que é fome de rima E olha tudo que eu fiz De tanta fome de rima Eu lembro Ei pô Não é possível Calma aí Calma aí Calma aí 6x7 8x9 Ah caralho Onde eu vi o 9 aqui Onde eu vi o 9 aqui 10x8 Desculpa Perdão Eu tô querendo roubar pro jota Eu tô querendo roubar pro meu amigo jota Pela boca aí todo mundo Fica quieto aí todo mundo Maluco Tô tentando roubar pro meu maninho o degraude Você falou que você tem fome Acha que eu não tenho não Já mei que é fome de rima E olha tudo que eu fiz De tanta fome de rima Eu levo o MC Eu tô com o pé do Tavinho Tá devorando MC São Paulo por isso tá magrinho Calma assim a minha geração foi formada só em derrota Olha os monstros que eu formei O meu filho mais novo agora é o Jota Se o assunto é universal você não vai escrever uma boa rima Nem com a caneta do Valdomiro Deixa eu voltar que é 4 Para que você tá emocionado Eu posso ter gaguejada É que eu tava imitando Big Mike Porque esse cara aqui é frustrado Toda vez que ele me enfrenta Esse cara vem falar de gaguejada Ima tá batida e no mundo a sua vida Infelizmente essa ima aí é carteirada Realmente meu parceiro Eu tenho faga nas palavras e não na caminhada Eu prefiro falar errado Uma parte coisa certa que fala certo Uma parte coisa errada Tudo tá errado Porque hoje você... Tá vendo o que eu sei? 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 Da hora você cresceu Tá feio pra caralho Quando era pequeno Até que era fofinho Agora você tá rimando mal Mano, cena especial E com certeza você não estaria aqui sozinho Mas vou te falar uma parada amiguinho Essa cara de mal Aí não assusta pra mim O cara já tá quase com 20 anos de idade Ainda tá pagando que é MC Mirim Ele falou que eu pago de menim Só porque desde Mirim eu faço o meu nome Mas quando eu chego para rimar Você sabe que esses dois MC que é fraco some Eu falei para todos que eu sou da Vim Eu gritei meu nome pelo microfone Ainda sou Mirim Mas a vida é a que eu mando é tão pesado Que você acha que eu sou sujeito homem Você tá na moda? Legal meu mano Aqui nós não tem medo É que os playbots de apartamento são criança quando adulto Nós favelado amadurece cedo Então tranquilo Você falou que isso é Mirim Aí o irmão desaparece Ele tá pensando que é o Peter Pan Já rima 500 anos A criança que nunca cresce Eu resido na favela Eu também nasci entre o beco e a viela Não adianta você querer pagar que é raiz Se como é MC você sempre é Nutella O Salvador chamar alguém de é feio É o cúmulo Mano, puta que pariu Desde que eu conheci Algumas coisas mudaram Porque sua bochecha aumentou E o talento diminuiu Porque tem os vozão Depois que tá famoso Playbots de condomínio que sempre tava rimando Playbots de condomínio que é piracicabano Playbots de condomínio que sempre fazia rap Chegou na final de trio quando eu tinha 13 anos Playbots de condomínio que veio para bater Playbots de condomínio que sempre fez R.A.P. Playbots de condomínio que quando pisou na praça Com 13 anos fez muito mais história que você Vou lá Vou lá Vou lá Nunca vim tem mais história do que nós Tô improvisando Fala pra mim, cê já ganhou estadual? Ganhou quantas aldeias? Quantas aldeias de ano? Quantos aniversários? Pra mim você é precário Meu mano, você sabe que hoje eu vim pra te matar Cê tem mais história que MVP, o Salvador? Cala sua boca e se põe no seu lugar Vou lá Vou lá Sincero que você quer falar pra mim Aqui de tamanho Logo você é o japoneizinho Aê sinceramente meu parceiro Realmente você tá na batida Sabe que agora eu acabo sua vida Falou japonês, tá manjando minha rola Qual que é a fila? Isso é vergonha pra mídia Isso é vergonha pra mídia Tá ligado? Olha como o bagulho é louco e ainda é tola Falou de coisa pequena e ele já pensou na rola Quase que a rima não sai de tanta vontade Que o Salvador tava de dar risada Truto Pequeno ele O bagulho é louco e ainda é tola Falou de coisa pequena e ele já pensou na rola Encheu a boca pra falar aqui Quando esse kit ou essa roupa Quer dizer que o cara tá vindo pra paga de favela Ai otário O que me fez maloqueiro Não foi vestir uma roupa Foi sobreviver a falta dela Quando não tinha como incêndio em uma casa É sério que eu tenho que escutar essa palhaçada Eu vou comprar roupa pra pagar que eu sou quebrada Você fala isso Deve estar de palhaçada Eu sonhava ter uma dessa Quando eu não tinha nada Que se importasse é no oeste, leste, norte ou zona, sul Quem nasceu pra ser frangia Nunca vai ser Zé Curubu Fechou? Eu comprei a ciclone E você tá pagando um pau Tá tomando uma coça na aldeia Aqui na final Você é o Zeca Mas quem vence no final Quem nasceu Zé Curubu Nunca vai ser pica-pau Na verdade não tem cachoeira É pica-pau Você tá tomando um pau A gente tá gritando madeira, madeira Até porque você é a cara da mídia E nela você toma chapa Já que aos personagens hoje Você não ganhou mais Valeu, meu chapa Valeu, meu chapa Esse jeito vai ser o que agora não vai Dá para você Quer falar de pica-pau Olha as ideias do playboy Tá sentando na vassoura E gritando Lá vamos nós Mano, essa viagem é muito grave, a pô Tinha que ter pedido Eu não entretei Eu pensava que o Salvador Era a lenda antiga da ideologia Aí pra ganhar uma aldeia Ele quer apelar para beber a chia Que foi? O Coyote tá virando uma lesse Em todos esses anos na indústria vital É a primeira vez que isso acontece Nossa senhora, né? Que isso, né? Que isso, pô? Que isso, pô? Ah, pô, vou falar pra vocês Que final absurda, hein, mano Que final absurda, truta Vai tomar no cu, mano Fala, meu mano Kenji Salve Tchau, tchau 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 Tchau